Oiê, meu nome é Viviane Sil, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova fase da minha vida, que a gente vai se mudar pra casa nova. Sim, eu morava com meus pais na casa de cima, eles na casa de baixo, né? A gente decidiu se mudar. E eu vou mostrar pra vocês o tour hoje, mas eu já estou morando, demorei pra soltar esse vídeo. Vou mostrar pra vocês antes da gente mudar, a gente fez todas as limpezas. Então vocês vão ver os vídeos decorrendo agora, eu vou voltar a gravar aqui no canal, tá? Temos alguém ali trabalhando. Essa é a entrada da porta. Esse é o meu peixinho. Aqui é a porta. Entrando, vamos lá, vou mostrar pra vocês os móveis. Os móveis, meu Deus do céu. Vou mostrar pra vocês a visão da casa quando a gente entra. Essa. Aqui vai ser nosso quarto. Essa porta aqui não tem porta, na verdade. Minha câmera tá desfocada. Não tem porta. Eu acho, na minha humilde opinião, que aqui era a sala. E aqui era a área de... De almoço. Esqueci o nome. De jantar, sei lá. Não sei. Aqui vai ser o nosso quarto. Meu e do morro. Ele é bem clarinho. Mas aqui vai ser o nosso quarto. Aqui a nossa ceia. Olha, 360, temos duas janelas. Tudo é forrada. Aqui é esse banheiro que é o morro. Eu já falei pro morro que parece banheiro de filme de terror, gente. É enorme, assim. Sabe por quê? Eu falei... Porque é tudo, gente. Ele é muito... Não tem janela. Então, é escuro. Sei lá. Eu acho estranho. Tudo bom. Aí aqui... Isso aqui é a cozinha, que é gigantesca também. Aqui era a cozinha. Eu acho lá que eles botavam a mesa. Aí aqui, tá vendo? Cozinha, janela. Janela. Aí aqui abre a porta lá pro fundo, mas não consegue abrir. Só o morro. O morro tá lá capinando. Janela. E aqui vai ser o quarto dos meninos, que já tem uma porta. Olha. Eu ia fazer barulho aqui, gente. Ali é um closet, que só tem um fundinho. E aqui, ó. A janela e o fundo, que tem uns patos, tem um lago. Coisa mais linda. Aqui é o corredor, gente. Corredor, corredor, corredor. Que é o corredor, 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 corredor. Corredor, corredor, corredor. Aqui é a meia hora de lavanderia. Aí ali eu vou colocar minha máquina. Vamos passar um piso aqui também. E ali é onde a gente vai fechar. Vamos fechar. Não queremos o laguinho. Aqui a gente vai, né? Essa parte aqui, colocar o portão. E vamos subir aqui também. Porque aqui é a parte do terreno vizinho. Que também é o dono. O mesmo dono daqui. Só que ali é um depósito que ninguém... O cara colocou ali as coisas, mas não vem. Não mexe. Mas aí a gente vai subir, né? E é isso. Vamos subir os muros. Ali também. E ali vamos fechar. Vamos ficar só daqui pra cá. Gente, tem a mora. Tem pé de abacate. Tem pé de... Como que fala? De laranja. Tem pé de banana. E é isso. E aqui tem uma vizinha. Desse lado tem uma casa. Aí tem esse quintalzão. Aí a gente vai fechar ali por causa do rio. Aí tem um monte de patinha aqui na minha casa. Que coisa mais linda, gente. Galinha também. Aí aqui a gente vai subir o muro. Tá vendo? Que é pequeno. Que aqui também é do amigo do muro. Casa do amigo do muro. Cheio de galinha. Também. Aí, ó. Só que é um galpão. Que guarda as coisinhas. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Inscreve no canal. E mais o que, Marcos? Inscreve no canal e deixa o like. E comenta. Aqui. Comenta pra embaixo. E é isso. Dá beijo, Davi. Manda. Davi. Davi, dá beijo. Manda beijo. Manda beijo. E me siga lá no Instagram, que tá aqui embaixo. Tá? Beijos.